Música Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chora de paz Ai, 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 ai O meu viver é triste porque em mim só existe dor Fico na esperança de ter de volta o meu grande amor E o dia partiu e deixou vazio meu coração Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Que hoje está morrendo sentindo a dor da separação Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chorado demais Ai, 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 ai Tudo era um mar de rosas quando eu vivia com esse bem O que eu estou passando eu não desejo para ninguém Amor desesperado tem e tu magoado de solidão Amor do amor é triste por isso chora meu coração Amor do amor é triste por isso aguentar meu coração Ai, coração que chora de dor Ai, coração que morre de amor Ai, coração chorado demais Ai, coração que morre de amor 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 Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outros choram de novo No mundo há gente feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor 90% sofre por amor O meu sorriso é mudo Obrigado, gente Valeu, valeu Mais tradição para vocês Chitãozinho, senhor Narói Obrigado Obrigado a vocês